Olá, está no ar mais um programa pró-saúde. Hoje vamos tratar de um assunto importante, a dislipidemia. Presença de níveis elevados ou anormais de lipídios e ou lipoproteínas no nosso sangue. A dislipidemia é extremamente comum na população geral e é considerada fator de risco altamente modificável para doenças cardiovasculares. Para esclarecer nossas dúvidas, contamos com a presença do médico cardiologista Dr. Lineu Biazotti. Dr. Lineu, muito obrigada por sua presença em mais um programa pró-saúde e para começarmos a falar sobre a dislipidemia, uma vez que ela está diretamente relacionada às moléculas gordurosas do nosso sangue. Eu gostaria que o senhor nos explicasse qual é a função dessa gordura no nosso organismo e o que exatamente vem a ser colesterol e triglicérides. As gorduras ou ácidos graxos, como se costuma chamar, são as gorduras que existem no nosso organismo. E as gorduras no nosso organismo são muito importantes porque elas entram na composição das células, entram na composição do fígado, do rim, do cérebro. Quer dizer, é necessário gordura no nosso organismo, inclusive na formação dos hormônios, na formação da vitamina D, é inclusive importante nos sais biliares que ajuda a absorção do organismo. Então, quando se fala em gordura, está se falando, entendeu? Em elementos importantes no nosso organismo que são necessários. Nós dividimos, para ser mais assim fácil para se entender, em colesterol e triglicerídeos. Seriam essas as duas gorduras existentes no nosso organismo. Os dois lípides, o colesterol e os triglicerídeos. E nós encerramos por aqui mais um programa Pró-Saúde, uma produção da Spline Multimídia para o canal Neticidade. Eu sou Verônica Lobo, obrigada por nos assistir. Até a próxima. Spline Multimídia. Você sonhou, nós fazemos.